Salve, salve, da Arnalta, da Top News. Veja quem partiu. Pois é, minha gente amiga, que notícia triste, minha gente. Faleceu aos 77 anos o poeta Luiz de Miranda. O poeta Luiz de Miranda faleceu nesta sexta-feira, minha gente, dia 29, aos 77 anos. O escritor estava internado desde 17 de julho na Unidade de Terapia Intensiva, UTI, do Hospital São Lucas, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Sedado e com auxílio mecânico para respirar, segundo familiares, minha gente amiga, ele foi vítima de um choque séptico e de insuficiência cardíaca congestiva. Seus problemas de saúde tiveram início ainda em maio de 2021, quando foi internado após sofrer uma queda em via pública da Cidade Baixa. Exames constataram que ele sofria de estenose aórtica, um estreitamento na artéria aorta, a principal do corpo. Meses mais tarde, em setembro, Miranda voltou a ser hospitalizado, após sofrer um infarto agudo. O poeta foi medicado e seu quadro permaneceu estável, apesar de apresentar cada vez maior confusão mental, minha gente amiga. À época, familiares próximos chegaram a tentar dar assistência ao artista, mas não tiveram sucesso. Depois de alguns meses internado em uma casa para idosos em Uruguaiana, onde possuíam a prima, ele insistiu em deixar o local e retornar à capital. Uma vez sozinho, contudo, teve dificuldade em seguir seu tratamento cardíaco e foi encontrado em julho por amigos vagando desorientado pelas ruas do Centro Histórico de Porto Alegre. Eles o levaram ao hospital São Lucas, onde Miranda realizou exames e foi internado. Desta vez, seu quadro era irreversível, minha gente amiga. Natural de Uruguaiana, Luiz de Miranda, publicou mais de 30 livros e conquistou o prêmio de poesia 2001, concedido pela Academia Brasileira de Letras. No meu livro de memória... Opa, quantas mulheres nobre-poeta! Olha, papo ele tem! Tenho o meu primeiro livro... Quantas namoradas, casos, romances? Por isso que eu estou dizendo, tenho o primeiro livro sobre a minha vida e a minha obra por Jablons, que diz assim, Luiz de Miranda, o Senhor da Palavra, publicado pela editora da PUC. Lá ele arrolou 500 mulheres. Redondo? É. Não foi 501, nem 499. Não, arredondou em 500. Redondinho. Porque eu contei uma história, no ano de 1974, no final do ano eu estava sozinho, sentado na minha casa. Tinha um ateliê junto com o Elias, o grande pintor daqui, com o Daniel Elias. Ia passar o... Faz tempo que eu não vejo ele. Ele morreu. Desculpa. Agora quebrou a firma. Agora me destruiu. É, mas ele... Não, mas... Morreu. Mas aí eu estava com... Não, mas eu... Não, mas eu digo fazer... Então morreu. 74. Tudo isso que ele morreu. Não, ele não morreu em 74. Não. Eu estava morando... Ah, não, não. Em 1974. Sim, mas ele morreu, não faz muito. Ele estava sozinho. Não. Ele tinha saído... Ele tinha um ateliê. Mas eu passo por cada uma, pergunto, morreu. Coitado do Daniel. Claro. Mas era um talento. Era um gênio para mim. O maior pintor do Rio Grande do Sul. Muito simpático. Várias vezes me entrevistei. É. Lamento, eu não sabia. Podia estar viajando, não soube. Mas aí... Deus o tenha. Aí eu estava vendo... Eu digo, por que eu estou sozinho no final do ano? Aí comecei a tomar nota das meninas que eu tinha tido naquele ano de 74. De médica, Nivete. Estão pensando o quê? Fui tomar nota. Em 74, quantas? 34. Só? Está começando o gol. O ano de 74. Está começando. Eu tive namoradas famosas, como a Maísa Matarazzo. Como a Cristina Nunes, filha do Marcos Nunes, atriz da Globo. Uma nina de Paula, que fazia o programa do Vivo ao Gordo. Essa eu me lembro. Lá no Água da Boca, tudo com ela. Essa eu me lembro. Então eu tive mulheres famosas. Mas eu peguei essas 34, doutor, quando eu tinha 29 anos de idade. Ah, era bem jovem. Estava estalando. Estava escastos. Eu era secretário da noite nomeado por Lupicino Rodrigues. Então eu vivia nos bares da noite de Porto Alegre. Não, 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 está demais. Ele era o secretário da noite nomeado por Lupicino Rodrigues. Não, eu fico com o programa inteiro. Não, a gente podia ficar dois dias com o velho.